Oi, eu sou a Alicia e eu vou ensinar para você as frases de palavras mais relevantes em português para o dia a dia e para as viagens. Os vídeos de português para iniciantes falantes de espanhol tem legendas em português e em espanhol. Você pode alterar a velocidade de reprodução do YouTube se preferir o vídeo mais lento. Olá, neste vídeo de português para estrangeiros eu vou ensinar para você diferentes formas como você pode pedir desculpas em português. Começamos pelas frases que você vai dizer se você cometeu um erro, se você está assumindo responsabilidade por um erro cometido por você. E vão ser primeiro as frases genéricas que são perdão, peço desculpas, preciso me desculpar. E agora eu vou ensinar para você duas frases que funcionam em qualquer situação, formal ou informal e são as seguintes, por favor me perdoe e por favor me desculpe. Porém no português do Brasil coloquial você também pode escutar me perdoa, me desculpa. Que vão ser usadas essas duas frases especialmente se você está se dirigindo à pessoa usando você, ou seja, são mais informais. Eu vou repetir. Em todas as situações você pode dizer me perdoe, me desculpe. Em situações mais informais você também poderia dizer me perdoa, me desculpa. E, bom, se você quiser usar um português bem coloquial, você também pode pedir desculpas dizendo foi mal. É um português bem, bem, assim, da rua, mas é um português adequado e é uma forma de você pedir desculpas para um amigo, por exemplo, se você fez alguma coisa errada. E também existem em português algumas frases que você vai dizer, não no caso de você ter feito algo errado, mas no caso de você mostrar empatia por uma pessoa que está passando por uma situação complicada. E são as frases, sinto muito e lamento muito. Ou seja, essas frases mostram compaixão, solidariedade com outra pessoa, não tanto que você assume a responsabilidade por um erro que você cometeu. E como você reage quando alguém pede desculpas? Existem várias fórmulas em português também. As principais são desculpas aceitas, não tem problema, não se preocupe, está perdoado, está perdoada. E, por último, um pouco mais de vocabulário sobre esse aspecto de pedir desculpas em português. Você pode dizer fazer as pazes e se reconciliar ou, inclusive, ficar de bem. Isso é quando duas pessoas simplesmente se perdoam uma à outra, certo? Espero que você tenha gostado deste vídeo sobre as desculpas em português para estrangeiros. Olá, espero que você tenha gostado desse vídeo, você tenha aprendido muito. E se você quiser continuar aprendendo português de forma totalmente gratuita, aqui na descrição do vídeo você vai encontrar mais conteúdo gratuito para iniciantes. Você tem áudios, vídeos, PDFs e também você tem um curso online de autoaprendizagem de português para falantes de espanhol com certificado. Tudo totalmente gratuito. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal e também eu agradeço muito se você deixar um comentário indicando que aspectos de português você gostaria de aprender. E assim eu posso ajudar você com conteúdos criados sob medida para os desejos e necessidades dos meus estudantes. Muito obrigada pelo seu apoio e espero que você goste muito de aprender português. E aí E aí E aí E aí E aí E aí